O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Estão procurando, eu quero desde já ser grato a Deus por mais uma oportunidade em especial em nossa casa, nossa sede. Deus abençoe nossa presidência, Deus abençoe o pastor Ribeiro, Deus abençoe a coordenação deste trabalho, nosso amigo e companheiro Milerno e os demais se sintam abraçados em nome de Jesus. Todos acharam? Capítulo 4, verso 35 a seguir, diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava, opa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo, mestre, não se te adá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonância, e disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tem desfé. Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode-se assentar. Queridos, o texto que agora acabamos de ler, ele está inserido nos evangelhos. Haja visto que todas as vezes que nós mencionamos o evangelho, nós estamos mencionando acerca de Cristo. É por isso que todas as vezes que falamos acerca de Cristo, temos por pauta os evangelhos. E nós estamos em mais um episódio, mais um momento em que Jesus faz um feito sobrenatural sobre a natureza. E agora, no capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia diz, e naquele dia. Quando a Bíblia faz alusão àquele dia, nós devemos exemplificarmos algumas indagações que surgem. Tanto quanto aquele dia foi, o que Jesus fez, e por que aquele dia já estava tarde. Porque quando nós olhamos a respeito de tudo que está acontecendo, dentro do contexto, Jesus está ensinando à beira da praia. E neste momento, Jesus está ensinando aqueles que estão seguindo, são os seguidores, são aqueles que estão acompanhando Jesus. Então Jesus vai fazer um ensino teórico, mas agora Jesus quer fazer um ensino na prática. Por que tarde? Para Jesus nunca é tarde. Mas para os discípulos, já tinha passado um pouco do tempo, da hora, do momento em que eles estavam. Então Jesus diz a eles uma ordem imperativa. Jesus diz, passemos para o outro lado. Em outras traduções fala, passemos para a outra margem. Quando nós olhamos tudo isso, nós entendemos que Jesus está querendo levar os discípulos para um outro nível. Jesus está querendo levar os discípulos para outra margem. Perceba que Jesus usa uma expressão do verbo passar. Ou seja, Jesus está dizendo que eles vão passar para o outro lado. Independente daquilo que aconteça no interino do caminho, eles vão passar e chegar do outro lado. É por isso que Jesus dá uma ordem. Esta ordem é, vamos para o outro lado. Perceba que a multidão está à margem, está à beira da praia. E Jesus agora vai entrar em um dos barcos e vai ir com os seus discípulos. Porque eu começo a aprender algumas lições. Porque para as vezes a gente levar Jesus conosco, nós temos que deixar alguém à margem da praia. Porque tem coisas que não vão conosco. Tem coisas que vão ter que ficar para que Jesus siga com a gente. Então tem coisas que vão se perder, mas o interessante é que nós não nos perdemos. Porque quando achamos Jesus, a gente se perder alguma coisa, não perdeu nada. Porque você com Jesus tem tudo. É por isso que eles estão à margem. É por isso que eles vão para o outro lado. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles estão passando para o outro lado. Jesus dá esta ordem porque ele sabe que os seus discípulos precisam aprender uma lição na prática. Enquanto os discípulos não aprender na prática, a teoria não vai servir de nada. Porque aquilo que você fala e não pratica não vale. Mas aquilo que você pratica porque escutou vai servir para alguma coisa. E Jesus está trazendo esses discípulos e levando para um outro nível. Era como se Jesus olhasse para eles e dissesse assim, aumenta seu nível que eu aumento as oportunidades. Era como se Jesus estivesse preparando a eles para uma coisa melhor e uma coisa tão grande. Que eles ainda não tinham ciência que iria acontecer. Mas o interessante é que Jesus tem o poder de trazer aquilo que está tão distante para perto de nós. Independentemente daquilo que aconteça, Jesus vai fazer que nós aprendemos diante da ordem dele. E quando Jesus disse passemos para o outro lado, isso nunca vai nos isentar de algumas tempestades da nossa vida. Isso nunca vai nos isentar de problemas. Estar com Jesus não quer dizer que o mar não vai ficar bravio. Estar com Jesus não quer dizer que o vento não vai soprar. Estar com Jesus não quer dizer que nós não vamos sofrer alguma coisa. Estar com Jesus é estar com aquele que tem o poder para resolver tudo. Estar com Jesus é estar com aquele que vai fazer toda a diferença em nosso barco. Jesus disse a eles passemos para o outro lado. E a Bíblia diz que quando eles estão indo pela esta ordem que Jesus deu. A Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Esta tempestade, as ondas vão passar por cima do barco. Talvez você não compreenda o que eles estão vivendo agora, mas na penumbra da noite eles não conseguem enxergar mais nada, a não ser a escuridão e a água passando por cima do barco. Logo a eminência da morte está muito latente, está muito vibrante. Eles estão agora vivendo um momento. Um momento que parece ser o fim. Mas eu aprendo que todas as vezes que chega o fim para a gente é o começo para Jesus entrar. Era como se Jesus estivesse fazendo uma experiência com eles. Porque a tempestade faz algo conosco, nos traz mais para perto de Jesus. Já dizia um certo filósofo que ele dizia assim, que nas nossas conquistas Deus sussurra, mas nas nossas percas e danos Deus grita. Você já percebeu que quando nós estamos vivendo momentos difíceis, é aí que a gente consegue ouvir a voz de Deus? É aí que a gente procura mais o altar? É aí que as coisas de Deus fazem mais sentido para aquilo que nós estamos vivendo? E os discípulos, a Bíblia diz que eles vão ir até Jesus, vão despertá-lo. O interessante é que Jesus está dormindo sobre uma almofada, porque os discípulos estão na proa. Proa é a frente do barco. Jesus está na popa. A popa fica atrás do barco. Já percebeu uma coisa? Que quando Jesus quer tomar a direção da nossa vida, ele nunca arranca da nossa mão? Ele nunca tira da gente? O interessante é que quando Jesus quer fazer alguma coisa, alguma mudança, ele vai provocar que alguma coisa aconteça para que você entregue o remo, para que você entregue na mão dele. Porque tem hora que você não quer entregar, mas Jesus está dizendo essa tempestade você nunca vai vencer sozinho. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir sem ele, mas com ele na frente tudo se resolve. É por isso que os discípulos vão clamar Jesus e vão começar a pedir a ele, desperta! Era isso que ele precisava. Ele estava cansado, mas durante o dia, a Bíblia diz que ele ensinou muito. Mas durante a noite, a tempestade é muito pedagógica. Ela vai ensinar muito mais do que as palavras. Porque quando você não aguenta o peso da tempestade, Jesus está ali para socorrer. Quando você não aguenta a penumbra da noite, as trevas, Jesus está ali para socorrer. Mas Jesus nunca vai entrar na sua frente, então você tem que entregar o remo. Você tem que entregar a direção. É por isso que eles disseram, nós estamos perecendo. Isso é interessante, porque quando nós estamos falando de alguém que está perecendo, é alguém que está morrendo. Jesus se preocupa com isso. Mas o interessante é que Jesus te trouxe para esta tempestade, não é para você morrer, mas é para te trazer vida onde você estava morto. Me explica melhor, tem coisas que para você já morreu, já faz tempo. Parece que está vivo, mas está morto. Tem coisas que você não resolve, porque você não tem força mais. Tem gente que vive, mas parece que está morto no seu viver. Não consegue tomar decisões, não consegue ir para frente, não consegue tomar lideranças. É por isso que tem coisas na sua vida que você depende que ele venha dominar. Se você não está dominando, é porque está faltando vida em você. É por isso que Jesus um dia abriu a sua boca e o diafragma e disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu trago vida onde tem morte. Eu trago alegria onde tem tristeza. Eu trago regozijo onde parece que tudo está perdido. Eu trago algo para a sua vida nesta noite, porque a tempestade não conseguiu tirar. O quê? Tem detalhes que a tempestade não tira. Perceba, ainda tem uma almofada, ainda tem um lugar para que Jesus repouse sem que a água venha até ele. Sempre vai ter um lugar secreto que Jesus vai te preservar. Já percebeu que a tempestade veio, atingiu várias áreas da sua vida? Mas ainda você está aí. Ainda você está glorificando. Ainda você está adorando. A tempestade atingiu tantas áreas da sua vida que você disse, não vou suportar. Mas ainda está de pé. Ainda você tem força para vir uma sexta-feira à noite da vitória e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Ainda você tem a fé e a esperança de dizer, é Benésia. Até aqui tem me ajudado o Senhor e doravante a sua bondosa mão estará comigo. Jesus está saindo da poupa e indo para a proa. E Jesus vai levantar a sua mão e ergue a sua voz e diz, aquieta-te vento, cala-te mar. E a Bíblia diz que o mar cessou. Você já se perguntou por que a Bíblia fala que o mar se aquietou, mas quem parou foi o vento. A Bíblia diz que o vento cessou. Porque o mar não tem nenhuma dificuldade ali. O que estava trazendo dificuldade é o vento. É o vento que deixa o mar bravio. É o vento que mexe com o mar. Porque Jesus usa a expressão, aquieta-te, cala-te, a mesma expressão que ele usava quando expulsava os demônios. E dizia, cala-te, quieta-te. A mesma autoridade. A mesma expressão. Porque Jesus sabia que tem forças espirituais que entram para tentar destruir a trajetória que ele traçou para você. É por isso que o diabo quer trazer anormalidade nas coisas que são normais. Aquele emprego é bom, mas é o vento que está dificultando. A sua casa é boa. Aquele seu filho é bom. Aquela sua filha também é boa. Mas é o vento que está trazendo algumas anormalidades diante daquilo que é normal. Sabe o que Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer? As coisas vão voltar ao normal de novo. A trajetória do mar é boa. O trajeto e o projeto dele para a sua vida é bom. Nada que você venha tentar desistir agora vai continuar. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, passemos para o outro lado. Não é hora de acabar. Não é hora de desistir. Não é hora de você retroceder. Enquanto eu estou pregando aqui nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo para alguém, está na hora de você perceber os detalhes. As coisas vão voltar à sua anormalidade, que estavam para o normal. Quando Jesus acalma a tempestade, perceba que Jesus vai fazer algo com os discípulos. A Bíblia diz que eles estão mais atemorizados com o que Jesus fez do que com a tempestade. Eles estão com mais temor daquilo que Jesus realizou do que com a tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus vai ser a última notícia do seu barco. Eu vou repetir. Jesus vai ser a última notícia do seu barco. Sabe aquilo que eles estão esperando? Sabe? Porque a Bíblia diz que tinha outros barquinhos. E tem gente que diz assim, por que eu sofro tanto e fulano não sofre? Por que eu sofro a pressão da tempestade e aquela pessoa não vive? Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu para viver as maiores experiências da sua vida. Jesus vai ser a última notícia do seu barco. Tem gente que está esperando a tempestade e veio, quebrou, destruiu, acabou, mas não vai não. A última notícia vai ser esta. Ele veio para a proa do barco, levantou a sua mão e disse, a quieta-te vento, cala-te mar. Tem hora que alguém está esperando uma notícia ruim chegar, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer, a última notícia vai ser essa. A tempestade acalmou, a vitória chegou, Deus entrou na sua casa, Deus resgatou teus filhos, Deus foi lá no teu marido, Deus começou a fazer uma grande obra. Por quê? Porque tem hora que ele tem que ser a última notícia. Já dizem por aí, que notícia ruim corre rápido, corre mesmo, mas a boa também vai correr. Porque quando Jesus está no barco, alguém tem que dar a notícia, o que era para dar errado, está dando certo. O que era para acabar, eu comecei a fazer novas coisas. O que era para terminar com morte, ele veio gerar vida. Tem gente esperando uma má notícia, mas diga, a má notícia não chega quando Jesus está no barco. Pode estar para quebrar, mas quando Jesus está no barco, as coisas fluem melhor. A Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade. E uma pergunta retórica me vem ao coração. Por quê? Eu já sei a resposta. Por que Jesus manda passar para o outro lado para viver a tempestade? Pastor Isaías, para viver coisas que os discípulos nunca tinham vivido. Por que Jesus faz isso? Porque do outro lado tem a cidade de Gadara. Do outro lado tem um Gadarena acorrentado. Do outro lado tem alguém pensando em suicídio, na morte. Do outro lado tem alguém suplicando ajuda. Aí eu aprendo com Jesus. Porque eu não acredito, pastor Ribeiro, que Jesus nos deu um ministério só para a gente ficar em destaque. só para a gente ter um nome no cartaz. Só para a gente ser reconhecido. Ministério que Jesus nos deu é para levar outra coisa, é para levar vida para quem não tem vida. Porque eu não acredito no ministério que só fica de pé para ser um destaque. Ministério é diferente. Ministério, quando você está com alguém caído, você estende a mão para levantar. Ministério é quando você vê alguém ferido, você curar. Ministério é para você gerar vida aonde foi para te gerar morte. Os discípulos eram para ter morrido em alto mar. Mas Jesus está provando para eles uma coisa. Vai levar vida enquanto eu te gerei vida. Vai produzir alguma coisa enquanto eu fiz por você. tem gente que só recebe de Deus. Mas Deus está te dizendo essa ferida que se curou é para você mostrar para alguém que está com a mesma ferida que tem saída para ele. Que tem saída para ela. É para você mostrar para aquele que está pensando em suicídio. É para você entrar em becos, campos rivalados, vielas. Para você entrar em todos e qualquer lugar e perceber que aonde Jesus está Ele gera vida. E gerar vida é muito mais importante do que a gente sobreviver. Porque se você sobreviveu só para ficar vivo está faltando alguma coisa. Porque o que Jesus fez na minha vida eu tenho que levar para fazer na vida de alguém. Este é a essência do Evangelho. É trazer vida aonde está sendo gerado morte. E Jesus está dizendo passemos para o outro lado. Vai ter um limite. que quando nós chegarmos do outro lado a Bíblia vai dizer que quando eles chegam do outro lado o gadareno vem possesso por espíritos imundos. E quando ele vem ele já vem diante de Jesus. Porque quando você faz a obra Deus faz por você. quando Deus decide por você. Nada que você faz vai ficar em vão. Você vai ver o resultado que Ele te disse. Você tem que ir para o outro lado. Você tem que vencer as dificuldades. Você tem que seguir para o outro lado. Você tem que mudar o rumo da tua vida. Este rumo não está bom. Porque quando você chegar lá na frente você vai ver tinha gente muito pior do que eu. mas se Ele fez comigo Ele pode fazer com qualquer um. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra. Enquanto você está aqui a voz do Espírito está dizendo para você lá na tua casa as prisões vão cair. Lá na tua casa os grilhões vão ser quebrados. Lá na sua casa as obras malignas vão ser desfeitas. porque quando a perca é muito grande é porque o resultado será muito maior. Deus está me mandando profetizar para alguém a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A dupla honra vai chegar no momento que você acreditar que com Jesus é melhor. Eles chegam do outro lado. E a Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado Jesus vai ensinar uma grande lição. porque a tempestade eles passaram o limite do mar eles passaram o limite da outra margem eles passaram mas Jesus vai ensinar muito mais do que as profundezas do mar Jesus vai ensinar de uma ponta da margem a outra se eles deixaram alguém que precisava agora está na hora de ajudar alguém que precisa se eles deixaram do outro lado alguém que estava sobrecarregando eles impedindo eles de servir a Jesus eles encontraram alguém do outro lado que é necessário ajudar um pouco para carregar e eu aprendo algo com Jesus porque quando Jesus quer que a gente caminha mais um pouco ele sempre ajuda que uma pessoa vem estar conosco só que não é uma pessoa para te ajudar é para você ajudar alguém é esta que é a essência de Jesus é por isso que quando a gente vê na Bíblia que Saúl tinha os ombros sobressaía dos ombros para cima é porque não era dos ombros para baixo é porque quem tem ministério o ombro serve para mais uma coisa para ajudar a carregar alguém quando alguém precisar de ajuda não negue porque Jesus nunca te negou nada quando alguém precisar de ser socorrido socorre porque Jesus sempre te socorreu se alguém precisar de ser curado leve a cura para a alma leve a cura para o corpo sabe por quê? porque sempre Jesus te curou Jesus está dizendo ainda tem alguém que precisa e se tem alguém que precisa faça por eles faça por eles para de fazer coisas para quem não precisa passa para aqueles que necessitam ainda tem alguém que clama para ouvir a tua voz quando você canta ainda tem alguém que clama para ouvir a tua voz no meio de uma pregação ainda Jesus conta contigo para falar com alguém quando a sua boca estiver aberta é por isto que quando você ministra quando você canta quando você prega você está dizendo para alguém eu ainda vou te ajudar a chegar onde eu cheguei enquanto eu estou liberando esta palavra Deus está dizendo eu ainda conto contigo você é o remanescente da oração de Deus você é o remanescente da pureza você é o remanescente da santidade você é o remanescente daquilo que Deus tem para tua vida é você que Deus conta eu encerro com a última lição que Jesus faz se você lembra muito bem da história Jesus liberta o gadareno depois da tempestade e o gadareno quer seguir Jesus mas Jesus diz a ele vai vai porque você tem que contar o que eu fiz para você lá na frente a gente entende que quando Paulo vai evangelizar a cidade de cápolis a cidade já está toda evangelizada pelo gadareno o evangelho chegou lá por causa do gadareno e eu aprendo uma coisa nunca menospreze ninguém porque quando Jesus quer levantar ele levanta quando Jesus quer erguer ele ergue tem coisas que você nunca imaginou que Jesus ia fazer mas Deus está dizendo para alguém eu vou levantar uma nova geração que vai levar o evangelho aonde eu quero eu estou dizendo que você faz parte dessa nova geração que Jesus está levantando a geração que vai levar o evangelho a geração que vai pregar sem medo a geração que vai dizer que ainda Jesus cura batiza com o Espírito Santo e leva para o céu a geração que vai dizer ele tem o poder aquilo que eu não faço ele faz aquilo que eu não posso ele pode aquilo que eu não tenho ele tem ainda Deus vai levantar essa geração se coloque de pé comigo eu queria com a permissão do nosso pastor eu queria fazer um convite muito especial muito especial se você não está vivendo não precisa vir mas se você está vivendo uma grande tempestade na sua vida eu queria que você viesse aqui na frente eu queria que você viesse venha nós vamos orar agora pastor estou vivendo uma grande tempestade eu não preciso saber o que é mas Jesus já sabe Jesus já entende qual era a tempestade da sua vida e Jesus está aqui para resolver os problemas as dificuldades não existe nada que Jesus não resolva amanheceu nada pesquei parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro eu estava cansado sem forças desanimado decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele está vendo colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar filho eu vou te honrar Jesus é aquele que vence as tempestades da nossa vida sabe o que está fazendo Jesus é aquele que mostra que o propósito é muito maior do que a tempestade não pare ele está sempre será olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar filho eu vou te honrar a noite já passou que a tua hora chegou pega a tua rede e volte para o mar ele vai te esperar no mar na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar esse cenário vai mudar a tua hora chegará o tempo para tudo quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho eu vou te honrar, pode continuar fazendo um fundo, Deus me disse, está tocando em três pessoas aqui nesta noite, e Deus falava comigo que era na área da saúde, eu não sei o que é, mas Deus falava comigo, uma é irmã Tatiane, é irmã Tatiane, seu pai Júlia, como chama? Júlio, e aquele senhor de branco ali, são vocês três, que Deus falou comigo que estava tocando na área da saúde, eu não sei o que é, levante a sua mão irmã, assim para cima, isto, porque enquanto eu estava te vendo aí, o Espírito de Deus falava assim comigo, ele está apagando muita coisa do teu passado, ele está começando a escrever uma nova história, e Deus falava assim comigo assim, porque que ela se preocupa tanto? Deus está falando comigo, que ele entra com uma provisão hoje, cessou as lágrimas, a partir de hoje, quem age é o Espírito Santo, enquanto eu estou liberando esta palavra aqui nesta noite, o Espírito de Deus diz assim, está descendo sobre ti uma unção agora, que quebra o julgo que colocaram contra a sua vida, e eu vi uma pressão muito grande na sua mente, mas o Espírito de Deus está dizendo assim, eu arranco o que era tristeza e trago alegria, e no glória a Deus da igreja, Deus vem e te dá vitória nesta noite, você pode levantar a sua mão para o céu, porque o Espírito de Deus está dizendo para mim, há grandes coisas que vão acontecer depois da tempestade, o propósito é maior do que a tempestade, tudo aquilo que você está vivendo, Deus é maior, não se preocupe, vem cá minha irmã, vem cá, você. Coloca a mão no altar, coloca a mão no altar, porque esse altar para a senhora hoje, para o José Carlos e para a Débora, é altar de livramento, porque enquanto a senhora estava ali, o Espírito de Deus estava me dizendo era para acontecer algo muito grave mas pela tua vinda aqui nesta noite esse altar se chama livramento porque o que o diabo queria gerar morte ele está trazendo vida e pelo poder da palavra agora, ele está dizendo para ti, nunca mais o diabo faz gracinha com a tua casa porque a partir de hoje, quem vai para mim mais forte naquela casa vai ser o leão da tribo de Jumar levante a sua mão para cima nós vamos orar agora levante a sua mão você que veio nesta sexta-feira hoje é o penúltimo elo é o penúltimo dia e Jesus está te dizendo você que está está fazendo com fé esta campanha ele está entrando em causas impossíveis ele está entrando em causas impossíveis eu queria que você erguesse a sua mão os obreiros já oraram por você mas eu convido os meus pares que estão aqui no público estenda as suas mãos para o povo porque a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas o povo vencia mas quando abaixava o povo perdia mas aqui tem homem de Deus aqui tem mulher de Deus e pelo poder da palavra nós estamos ministrando o propósito será maior do que a tempestade pai nós estamos orando por mais um elo Senhor nós estamos orando meu pai por mais um culto em que os meus irmãos vieram aqui Senhor buscando de Ti buscando da Tua presença buscando do Senhor e nós estamos pedindo agora meu pai entra em causas impossíveis meu Deus assina carteiras de trabalho meu Deus envia provisão para aqueles que estão em dificuldade meu pai nós quebramos as amarras do diabo nós destruímos agora os ferrolhos aquilo que o inimigo tem tentado meu pai contra esta casa esta família pelo poder da oração agora nós quebramos agora sai imundo sai demônio que diz que ia trazer infelicidade para esse coração para essa alma nós estamos te repreendendo agora pelo poder do nome de Jesus e estamos dizendo caiu caiu os projetos do diabo caiu os projetos do inferno pelo poder do nome de Jesus nós quebramos agora nós quebramos agora pelo poder que há no nome de Jesus toda mandinga toda obra toda obra seja quebrada pelo poder do nome de Jesus nós determinamos agora em nome de Jesus vossos lugares crendo na vitória crendo no poder de Deus Deus seja louvado quanto são gratos a Deus por tudo que ele fez essa noite essa noite Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe